É perceber que a gente foi provocado, que teve um momento de provocação. Então a gente pode notar uma mudança no nosso tom de voz, nas sensações de aperto na barriga, no peito, um desejo repentino de recuar. Cada um de nós tem pistas corporais, físicas e de comportamentos particulares que alertam a gente para a realidade de que quando a gente está ameaçado a gente já está operando no piloto automático. Tem que estar atento a esse detalhe. Então a gente tem que decidir se fica parado, se fica presente, se é curioso, se pode explorar essa experiência. Para mim, me ajuda o que? Lembrar, relaxar. Eu lembro dos dois segundos, aquele tempo de uma inspiração mais profunda. Isso me ajuda a me acalmar porque é um gatilho forte para mim. Tem que me inspiro. E aí eu paro.